Então vamos lá galera Para mais uma videoaula Para mais uma não né Na verdade é a primeira videoaula Então o que a gente vai fazer hoje Hoje eu vou ensinar para vocês Como gravar jogos de xbox Tanto no formato xgd3 como xgd2 Não importa O procedimento é o mesmo O processo é o mesmo A primeira coisa que vocês vão fazer É baixar o jogo Aqui vocês estão vendo No meu site No meu blog Jogos completos Aqui já tem vários jogos Facinhos de você baixar Call of Duty Ghost Watch Dogs GTA V Tem jogo para Playstation 2 Tem jogo para computador Playstation 3 Tem tutorial Aqui é um site completo É muito simples Se você escolhe o jogo Clica aqui em download torrent Beleza A primeira coisa que vocês vão precisar ter É o torrent É o programa O torrent É lógico né Aqui mesmo no site É melhor eu botar aqui no google Não vou nem botar Você vai com editoriais Vai ter aqui ó Só clicar aqui no torrent Vocês vão cair no full charge aqui Free download e tal Eu não vou baixar né Porque eu já tenho o programa baixado No meu computador Então o que vocês vão fazer Então o que vocês vão fazer Baixou o torrent e instalou ele Vocês vão escolher o jogo Aí vamos dar um exemplo aqui O Call of Duty Vai aqui no Call of Duty Seleciona aí Clique em baixar Download torrent Pronto aí vai abrir esse arquivinho aqui Se você vai lá Eu aqui não vou baixar nem Porque eu já estava vendo Aqui tem as partes dele Eu não vou baixar porque eu já tenho Baixado no meu computador Inclusive já estou até jogando ele Então vamos cancelar Aí aqui fecha o programinha Beleza Aí depois de baixar o jogo O que que você vai fazer Você vai lá na pasta que você Baixou o jogo O meu aqui é C C Downloads É Call of Duty Ghost Aí o que que acontece Ele vai vim em 1R O que que é isso Vai vim comprimido Você vai extrair ele E quando você extrair ele Você vai vim aqui ó Depois vai aparecer esses dois negócios Disco 1 e Disco 2 No caso eles são dois CD Beleza Vai estar extraído Aí vai ter a imagem ISO E a imagem aqui ó Essa imagem aqui de DVD Beleza Então você já tem o jogo No seu computador O que você vai fazer agora Você vai precisar de um programinha chamado ABGX Entendeu Eu vou deixar o link aí na descrição O que que você vai fazer Vai abrir ele aqui ó No meu caso O meu Windows 8 Vai abrir o programa Vai abrir o programa ABGX Executar como administrador Tá galera Tá podendo Você não tem problema É É Sim Aí o que que acontece Ele vai coisar Ele vai abrir Pra quem nunca usou É o seguinte gente Primeira vez você vai ter que configurar ele Eu já tenho aqui ó Tá vendo Configurações salvas Xbox 360 Mas pra quem não tem Configuração Eu na descrição do vídeo também Eu vou deixar um modelo aí ó De como você configurar Tá vendo essas páginas aqui ó Pra poder você gravar os jogos da Xbox 360 Beleza O que que você vai fazer O que que você vai fazer Vai abrir aqui ó Open Files Vai selecionar lá a pasta do seu jogo Tá vendo ó Call of Duty Ghost Disque 1, Disque 2 Vai selecionar E vai abrir a imagem ISO dele Abriu Aí o que você vai fazer Seleciona Load Load Aí tá vendo aqui O que que esse programa tá fazendo Ele tá vendo Se o seu jogo não tem Não tá faltando nenhum pedaço Entendeu E se ele está apto Para poder você jogar na Na live cara Porque se você jogar na live Se o jogo tiver algum bagulho faltando Você vai tá fudido mano Vai tá fudido E aí depois você pode jogar Seu Xbox fora Vender E Comprar outro Então É importante Esse procedimento aqui ó Para isso entendeu Se aparecer tudo verdinho É porque o seu jogo tá 100% entendeu Tá pronto Tá apto Agora se aparecer um bagulho vermelho Alguma coisa assim mano Hum Nem tenta não Entendeu Aí que que você vai fazer Tá vendo ó 40% Vai acabar Espero acabar aqui Pra mostrar a vocês direitinho Entendeu Entendeu E lá no site Você já vai Baixar sempre Jogos assim Sempre Apto Todos são jogos Que eu já baixei Que eu já instalei Mas se você tiver um site Mas se você tiver um site de sua preferência também É importante sempre servir isso aqui RF Região free Entendeu ó Região free aqui no caso também tem ó Pra poder você saber que o seu jogo É É uma região livre entendeu Que você pode gravar ele sem ter nenhum problema Então beleza Desgravou Tá na BGX aqui ó Tá acabando já Logo logo eu vou explicar os próximos passos E é tudo procedimento fácil cara Um procedimento que você pode fazer E tem várias vantagens Porque Se comprar um jogo no camelô Às vezes você paga 5 10 reais lá no camelô Na feirinha Sei lá onde você compra Entendeu Eles sempre vão vir faltando esse arquivo Entendeu Você não vai poder jogar na live Você costuma dar muito erro de disco sujo Isso é uma porcaria de um erro que incomoda demais Comoda pra caralho Então Com esse procedimento aqui Você não vai ter esse problema E ó Desse indicate to exit Bala enter Beleza E depois Você vai fazer o mesmo procedimento com o disco 2 Tem jogo que é só um disco E tem jogo que é dois discos Então você vai fazer o mesmo procedimento com os dois discos Beleza Você já passou O jogo no ABGX O que você vai fazer agora? Vai vim cá Vai abrir o Imagem Burn Abre aqui ó Executar como administrador Pronto Imagem Burn Vai vim nessa opção aqui ó Reach Imagem Filho do Disque Beleza Aí vai tá aqui o seu gravador Aqui que você vai fazer Vai clicar nesse íconezinho aqui ó Selecionar a fila Vai lá Onde você coisou Onde tá o seu jogo Vai ter duas opções Imagem ISO E uma ponta DVD Vocês vão ver nessa daqui gente ó Esse passo é importante Esse daqui é uma imagem que foi criada pelo Pela BGX Se você gravar você tem que por aqui Abrir Aí beleza hein Agora um passo muito importante também Que é o grande É o grande truque Como se diz assim Tá vendo ó Essa imagem o que acontece Ela tem 8 GB e 738 MB Aí você me pergunta Como é que eu vou gravar isso Se o meu DVD é 8 GB e meio Tem gente que grava em modo tranquille gente Dá até certo Mas eu não recomendo Por causa daquele Que eu tava falando Que se você for jogar na live Ele vai dar problema Então o que que você faz Vai baixar um programinha chamado Burner Max Tá vendo E eu vou deixar o link também na descrição Vai vir aqui ó Burner Max Vai executar ele Vai abrir assim É um programa muito simples O que você tem que fazer Provavelmente na hora que você abrir Já vai selecionar o seu gravador Aqui Mas se não tiver selecionado Você vai selecionando o seu gravador Vai clicar em Burner Max Vai esperar um pouquinho Entendeu Muito simples Que ele vai Vai patear o seu Seu gravador Aqui no meu ele tá demorando um pouquinho Eu não sei porque Tá vendo aqui deu Burner Max E Note Enabla Por que não Não tá ativado Porque no meu gravador aqui Eu não tenho uma mídia dual layer Entendeu Eu não tenho uma mídia de jogo Então o que que você vai ter que fazer Vai botar aqui a mídia de jogo e vai coisar Aí quando você Abrir Botar a mídia E Primeiro bota a mídia Beleza Seu gravador vai reconhecer Você vai ativar o patch Burner Max Aí vai aparecer aqui Burner Max is enabled Vai aparecer free space Em caso espaço livre Aí você vai ver que tem o 8 gigas 740 MB e tal E vai dar pra você instalar o seu jogo normalmente Entendeu Depois que você apatiou O O gravador Você vai lá vai escolher Selecionar sua imagem Abrir Tá vendo E vai gravar Normalmente Aí você escolhe a velocidade Dependendo A velocidade aqui É sempre recomendável A menor velocidade possível Provavelmente você já sabe Mas É sempre bom lembrar Que E dependendo da sua mídia Tem o GIM Verbatim E Várias outras mídias aí Cada uma vai aceitar uma velocidade diferente A minha aqui Geralmente é de 4 A menor velocidade é 4x Moto X Então Feito isso gente É só isso Aí Pegou Gravar Vai gravar o jogo Vai esperar Aí beleza Se por um acaso Der algum erro Aí Na próxima videoaula Eu vou ensinar pra você direitinho Mas muito provavelmente Não vai dar Entendeu Você vai gravar seu jogo direitinho Você vai poder jogar na live Vai poder instalar no seu xbox Sem ter aquele erro de disco sujo Com as porcaria todas Entendeu E peço a vocês aí que comentem Elogiem Gretite Xing O importante é comunicar galera Que é de graça E Uma das poucas coisas grátis nesse mundo Então É só isso Falou aí Valeu galera